Oi, manequim! Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz e gastei menos de 100 reais e comprei essa bolsa aqui. Menos de 100 reais eu comprei. Tá muito pesado, muito pesado. Eu nem acreditei quando eu vi o valor final. Tô com a nota aqui, vou falar qual foi exatamente o valor final. Porque eu comprei tanta coisa que eu fiquei impressionado. Tudo em lojas de cosméticos, gente. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Eu comprei algodão Apollo. Algodão Apollo. Esses aqui quadradinhos. Pra tirar a maquiagem eu comprei esse daqui. Depois eu acho que foi 10 reais. 10 reais esse algodão Apollo. Eu comprei também, gente, o shampoo e condicionador da Sala Online. Nunca experimentei o shampoo e condicionador. Foi baratinho também. Foi 13,99. Eu comprei a coloração da Probelly. Essa daqui eu comprei a 1, a mais escura. Essa daqui, kit duplo. Agora eu não paro de comprar a Probelly kit duplo. 8,99. Muito baratinho. Duas colorações por esse preço. E olha o que eu comprei aqui. Eu vou tirar aqui. Muito baratinho que eu paguei. Eu tava precisando, né? De cremes baratinhos pra fazer misturinhas. E eu tô... Então... Tinha acabado o meu creme da Scala. Que ficava até aqui embaixo da boneca. Aí eu tava nessa loja, né? Essa loja tava com a promoção Scala de 6,95 reais. Um quilo, né? De Scala. 6,95 reais. 6,95 reais. Eu comprei esse Scala Abacate. Vou fazer a resenha dele. Não tem nem como cheirar e falar de todos pra vocês. De todos. Eu comprei o abacate. Eu comprei só um não. Eu comprei o banho de cristal. Eu comprei o de maracujá. Eu comprei o de banana. Lembrando que vai ter shorts vídeo. Pra quem não conhece. Tem uma aba aqui no meu canal. Escrito shorts vídeo. Se você não conhece. São vídeos de até 60 segundos. Pra você poder ver resenhas rápidas. Se você não é do tipo que gosta de ver vídeos longos. Tem a opção de ver shorts vídeo aqui no meu canal. Que eu tô experimentando tudo isso que eu tô mostrando pra vocês. Muito rápido. Muita dica. Muita coisa legal. Vão lá que vocês vão se surpreender. Eu fui procurar, gente. Viticreme. Porque não achei nessa loja. E como eu tava nessa loja. Mesmo eu tava na pressa de ir pro trabalho. Não deu tempo de ir em outra loja. Eu comprei o creme depilatório de Pimiel. Que eu já usei aqui no canal. Muito bom. Cinco minutos e tiro o pelo da área desejada. E comprei desodorantes em creme. Porque eu uso muito desodorante aerosol. Uso desodorante Rolon. E agora tem esse daqui também da Herbissimo. O creme. Pra eu fazer shorts vídeo. Pra eu mostrar pra vocês. Se presta. Se não presta. Se o cheiro é bom. Eu já vi muita gente falando aqui desse Herbissimo. O do meio. O verde. Falando aqui o cheiro. É maravilhoso. Mas e os outros? São maravilhosos ou não? Esse daqui é o neutro. Da tampinha verde clara. O Herbissimo. O verde escuro tradicional. Que todo mundo gosta. Todo mundo ama. E esse daqui é o Sensitiv. E quanto que você pagou nele, Dudu? R$3,99 cada um. Muito baratinho. Então essas foram as comprinhas. Realmente não foi tantas coisas. Mas aqui tem aqui o... Eu não falei o preço da Depimiel. Foi R$16,50. E o total dessa compra foi R$88,50. Menos de R$100. Deu pra eu fazer uma boa compra, né? Pra poder mostrar aqui pra vocês. Fazer vídeos. Fazer resenhas. Como o canal é nosso. É uma experiência. Obviamente vocês me indicam muitas coisas. Eu printo tela. E procuro também, tá? As coisas que vocês me indicam. Mas nem tudo eu consigo achar aqui na minha cidade. Mas assim que eu encontrar as coisas que vocês querem. Vou lá e pego. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu adorei fazer esse vídeo. E com certeza eu vou adorar fazer o vídeo dos produtos. Tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Mil beijos, manequins. E até o próximo vídeo. Tchau. Nossa. E esse aqui é o meio aqui. De banana. Eu tô com vários produtos de banana aí. Nossa, demais. Eu adoro. 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 Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho